Eu acho ela assim, o poço de amor, ela tá no meio dessa família completamente desestruturada emocionalmente, né, hoje em dia, afetivamente, né, que já vem, na verdade, nasceu já de uma desestrutura, né, dessa relação que vem aos trancos e barrancos lá de Júlio e Heloísa, né, esse casal que se formou de uma maneira muito bacana, né, com traições, enganações e tal, e eu acho que ela tá ali fazendo essa costura afetiva entre essa família, entre todos, até entre as filhas e os pais, entre o casal, eu acho realmente, eu definiria ela assim, ela era a costura amorosa e afetiva dessa casa.